Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peça, sempre trazendo novidades pelos melhores preços. Semana de promoção linha DAFRA e quem ganha é você cliente. Seta traseira direita DAFRA Laser 150, produto novo original, sendo ofertado por R$ 78,00. Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 986485098. Abaixo do vídeo vocês encontram um texto de descrição que também nele contém o link de vendas do Guarani Auto Peças através do site Mercado Livre.